O meu sorriso com grills, é mais gelado que a França Eu sei que a bitch me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo views, nego, o que é que tem na minha fã? Eu quero, eu quero ver, santo Então HJ, agora eu vou rimando pro CD Agora eu vou rimando nessa pita, acabo com você Porque cê sabe que agora eu já tô puto Colamo aqui, batalhando viaduto Só que não é o time Minas Gerais Cê sabe meu parceiro no freestyle que agora que eu sou capaz Que agora eu vou ter que ir chegando maluco, cê sabe parceiro Que agora eu vou ter que ir mandando logo nessa pita, cê sabe parceiro que eu sou gabreiro Mas eu vou mandando speed flow Essa rima você tá ligado que você não pegou Porque é muito fácil, fala na improvisada Ele insiste flow, não entende nada com nada É foda né meu puta, quando manda reposta Ele não vai apresentar uma boa proposta A gente faz a rima, que agita o clima É como tá chovendo, que eu mando uma rima Mas aí não tem problema, eu sou inteligente Eu já não vi tá carregado, eu já vi descarregar o peito Mata ele, mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Mata ele, mata ele Aê, eles tão suaves da hora Aê, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sanky! Eu quero ver, eu quero ver Sanky! É viaduto BH A saga continua Aqui é aldeia, mas também a gente é família de rua Pessoal atenção Só que esse idiota aqui Não dá na contenção Tentou fazer um free Não foi poético Blá 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 Só ataque epilético Eu acho mais do que você Vai morrer afogado Olha o nome dele Não é camarada Esse é o Gustavo Borges Não dá uma abraçada? Ei, esse é o fato Só que eu sou casuza Minha piscina é de rato O pessoal pelo lugar do mundo Rato Eralândia, convenção de vagabundo Barulho para cima do Gustavo HJ Vamos começar Poder da gajota Vai aqui Vai É só os índios mais pesados da tribo que encender isso é batalha extender Não tem Não tem É só os índios mais pesados da tribo que encender isso é batalha Não tem, não tem Vamos começar um papel, é povão periferia Os moleque querem ser fiel Você os cara não gostou do flow Porque usassem pra ser Gustavo Outros pra ser o Gustago ou Aê, você tá errado E eu tô falando que hoje, mano, você vai tomar no cu É uma indireta, eu sou do Santa Cruz Gustavo, você não aguenta com o Marcelo Gugu Aê, não é o liberato H.J. mano, sempre pensando em cada ato Porque, mano, você não consegue Não é artista Seu pintinho amarelinho, hoje vai abaixar a crista Ei, não é crista de galo E aê, amigo, eu pego o intercalo Faço meu rap pela minha origem Você é galo, azeite, porque o rapper está virgem Mata ele 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 Eu sou o branco, eu sou o preto, eu sou o japa Sou todas as etnias Eu sou a letra, a estrófia, a poesia Eu sou o que sabe, que faz a rua Eu sou o cara que faz, que a saga continua Eu faço o verso, você grita de Gustago Só que, mano, você sabe, não encaixa nem no flow Mas, eu vou mandando logo dessa fita, não vai ter respaldo Eu posso só te ler, eu sou o Ronaldo Foda na minha puta, olha a careca Cê tá ligado, parça, só rima é pereca Eu vou mandando logo dessa fita Agora eu vou falando dessa porra, então não me desacredita Só que agora eu vou mandando vagabundo Eu sou o Ronaldo, Gustago não ganhou a Copa do Mundo Como eu sou o Baba Obo Eu que trouxe a Copa do Mundo pra esse povo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do HJ Gustavo HJ Mãos para o HJ Mãos para o Gustavo